Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1. Disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeiro Preto. Eu, como vocês já conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 29ª videoaula. Como sempre, em algum ponto da exposição, indicarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada em uma semana. Vamos à videoaula? Continuando, então, a apresentação do economista clássico Karl Marx. A obra econômica principal de Marx, como todos sabem, é a obra O Capital das Kapital, em alemão. O Capital, como já dissemos, está dividido em três livros ou volumes, e também tem um quarto livro que foi compilado por Engels, é da Lavra de Engels, não é de Marx, que pode dizer que esse quarto livro faz parte da obra. O livro 1 tem por foco a explicação da natureza do capital, a origem do lucro, a explicação do processo de acumulação do capital e de extração da chamada mais-valia ou mais-valor. Note que o livro 1 não se preocupa em explicar os preços reais, pelo contrário, ele trabalha apenas com a essência desses preços, que são os valores. O valor aparece como o único determinante do valor de troca. E Marx, nesse volume 1, o livro 1, abstrai da diferença da relação entre os capitais, não analisa o efeito da composição orgânica do capital, a relação entre capital constante e capital variável, na própria formação dos preços. Então, o único determinante dos preços ou do valor de troca são os próprios valores, que representam, portanto, o fundamento do valor de troca. Marx trabalha inicialmente com o conceito de mercadoria, título do primeiro capítulo, do livro 1. Depois, na sequência deste mesmo livro, analisa a transformação do dinheiro em capital e, a partir do capital, faz a análise da extração da mais-valia, oferecendo a sua teoria do mais-valor ou mais-valia. Já no próximo livro, o livro 2, Marx começa considerando as variações na intensidade e na produtividade do trabalho. A intensidade tem a ver com a própria geração do valor. Então, uma hora de trabalho social, de trabalho abstrato, é a medida que corresponde ao valor criado, associado a uma hora. É uma medida de valor. Portanto, a medida de valor leva em conta a variável tempo. Então, o tempo de trabalho social determina a quantidade do valor. Mas esse tempo, ele é dado para uma dada intensidade. A intensidade tem a ver com o ritmo. A maneira como a mão de obra se combina com os meios de produção, com o maquinário, dependendo da velocidade desses meios de produção, isso condiciona a velocidade de aplicação da mão de obra no trabalho. Então, essa é a dimensão intensidade. E a dimensão produtividade tem a ver com o número de produtos produzidos a cada intervalo de tempo. Então, quanto mais produtivo, mais produtos são gerados por unidade de tempo. Então, são dois conceitos diferentes. Um tem a ver com o ritmo, outro tem a ver com o resultado do trabalho. Então, intensidade e produtividade. E aí, Marx, no livro 2, ele analisa como variações na intensidade e na produtividade do trabalho afetam a extração de mais-valia. Discute também a questão dos salários, o processo de acumulação do capital. E aí, ele oferece a análise da reprodução simples, quando ainda não existe capital que se acumula, e a reprodução com a acumulação de capital, que é a acumulação capitalista. Discute também a colonização nesse segundo livro. Os livros 3 e 4 dão sequência nessa obra. O livro 3 explica, finalmente, a formação dos preços reais, o conceito que Marx chama de preços de produção. Note que tanto o livro 2 quanto o livro 3 não foi totalmente terminado por Marx, como já dissemos. E o livro 4, que é da labra de Engels, com base em alguns manuscritos de Marx, mas tem mais de Engels do que de Marx, reúne uma série de materiais sobre temas que Marx havia trabalhado, de conteúdo mais histórico do que teórico. Muito bem. Feita essa rápida apresentação da estrutura da obra, da obra máxima de capital, vamos agora ver o pensamento dele na perspectiva histórica. A interpretação dessa obra requer situá-la no contexto das crenças filosóficas de Marx e a sua visão particular de ciência e de ciência econômica. Para Marx, a economia política deve ser vista... o fenômeno estudado pela economia política deve ser enfocado de uma perspectiva histórica. Então, ele vai dizer que a produção, que é algo comum em todas as eras da sociedade, a produção agora deve ser percebida essencialmente como uma atividade social, atividade social que assume diferentes modos, vamos chamar assim, modos, entre aspas, dependendo da organização social e das técnicas. Esses diferentes modos estão associados à etapa histórica. Cada etapa da história é uma formação histórica. Então, essa formação histórica, Marx denomina de modo de produção. Então, tem o modo de produção lá dos gregos, romanos, que seria o escravocrata, tem o modo de produção feudal, tem o modo de produção capitalista e poderia ter o modo de produção comunista. Então, essas formações sociais, cada qual caracterizado por uma organização social, das técnicas, um sistema de produção, de organização social, que é formado historicamente, esses são os modos de produção. Então, Marx disse que os economistas clássicos não situaram apropriadamente o objeto da economia no modo de produção burguês ou capitalista. Marx identifica o conceito de capital, de uma maneira específica em relação ao uso que se faz de capital tradicionalmente, ou que se fazia antes. Porque capital antes era pensado simplesmente como o conjunto dos meios de produção, ou, no máximo, o recurso que contrata esses meios de produção. Marx vai dizer que o capital como conceito está associado ao capitalismo. Não é um conceito universal, não está presente em todos os estágios da história. No capitalismo, o capital pode ser visto como o trabalho passado acumulado, o trabalho passado que ficou acumulado no resultado do trabalho, que, no caso, são os meios de produção, os instrumentos de produção, ferramentas, maquinários. E o capital, a função do capital, nesse tipo de sociedade, é ser a fonte de extração de lucros, de geração de mais-valia, que é a exploração do trabalho, e, a partir da mais-valia, a contrapartida em termos de preços da mais-valia, a expressão monetária da mais-valia, são os lucros. Lucro de quem? De uma classe social, lucro da burguesia, lucro dos patrões, dos capitalistas, tal lucro que é todo ele, digamos, aprisionado, retido por uma classe específica da sociedade, que são os capitalistas. E outra observação de Marx é que a atividade econômica, deste modo de produção capitalista, não deve ser enfocada apenas na esfera da troca, na esfera da circulação das mercadorias, circulação do dinheiro. O economista deveria examinar a esfera da produção. E o Marx critica os economistas antecessores, por não terem dado o devido tratamento à esfera da produção e terem se detido, quase exclusivamente, na esfera da circulação, no mercado, nas trocas. Além do mercado, deve-se examinar também como os agentes se organizam na produção. Deve-se examinar o processo de produção. É no processo de produção que vai se entender a acumulação de capital. Portanto, Marx distingue essas duas esferas na economia, a esfera da produção e da circulação. É na produção onde se evidenciam os papéis sociais, a desigualdade das classes. Já na esfera da troca ou esfera da circulação, lá é simplesmente um sistema de igualdade formal. Todos são proprietários. O capitalista é proprietário dos meios de produção, do maquinário, das ferramentas, etc. O trabalhador é proprietário da mão de obra. Então, todos são proprietários e toda a troca é dada pela lei de equivalentes. Toda coisa é comprada pelo valor dela. É o império da mão invisível de Adam Smith que controla o funcionamento dos mercados, que, por meio dos mercados, faz a alocação eficiente dos recursos. Marx começa o livro 1 retomando agora no conceito de mercadoria. Mercadoria pode ser pensada como conceito básico em Marx e a mercadoria apresenta duas características essenciais. Ela é valor de uso, por um lado, porque possui propriedades que satisfazem as necessidades humanas ou qualidades físicas que geram utilidades, são as propriedades naturais que estão associadas ao valor de uso e o valor de troca porque as mercadorias são depositárias materiais de valor. Embora o valor não seja uma substância material, o valor é puramente social e a mercadoria retém o valor. Então, a mercadoria tem duas propriedades, o valor que se manifesta no valor de troca e o valor de uso que está associado ao consumo da mercadoria. Graças ao valor de uso, a mercadoria atende à necessidade e produz satisfação no consumo. Graças ao valor, a mercadoria pode ser trocada por outra a uma certa proporção e essa proporção é o valor de troca. O valor de troca, a forma de manifestação do valor, a proporção que as mercadorias são trocadas umas pelas outras, pressupõe um elemento comum a todas as mercadorias, que são as respectivas quantidades de valor. O valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dela, da mercadoria. A mercadoria, portanto, é a incorporação material do trabalho empregado na produção. A mercadoria, além do seu aspecto natural, físico, é a cristalização de valores, valores entendidos como substância social. Assim como a mercadoria tem esse duplo aspecto, o natural e o social, o valor de uso e o valor que se manifesta em valor de troca, o trabalho empregado na mercadoria também tem um duplo aspecto. Ele pode ser trabalho útil ou trabalho concreto e trabalho abstrato. Então, veja a centralidade do conceito de trabalho em Marx. E Marx separa, portanto, o trabalho útil ou o trabalho concreto que cria valor de uso ou utilidade e o trabalho abstrato que cria valor de troca, que cria valor como substância social. A medida do valor não é o trabalho concreto. O trabalho concreto é o trabalho específico em cada produção. É o trabalho do marcineiro, o trabalho do pedreiro, o trabalho do ferreiro, o trabalho do professor, o trabalho do médico, é o trabalho específico da profissão ou de cada ocupação no mercado de trabalho que se associa a materiais específicos que requer técnica específica, habilidade própria, etc. Esse é o trabalho concreto. O trabalho que gera valor não é esse, é um outro conceito, é um enfoque mais abstrato de trabalho. Naturalmente, é o trabalho abstrato, que é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Não é o tempo específico numa dada produção, é o tempo quando se olha do ponto de vista social. É o tempo de trabalho socialmente necessário. dado o grau médio de habilidade e intensidade em cada época. dada a intensidade do trabalho, habilidade barra intensidade, as unidades de tempo são utilizadas para se definir o processo de geração de valor, valor como substância social. Então, dada a intensidade barra habilidade, o tempo de trabalho socialmente necessário é a medida, é a unidade de medida do trabalho abstrato. No capítulo 1 de Marx, dentro desse esquema, ele começa com a mercadoria. É o nome do capítulo, a mercadoria. Ele diz que a mercadoria, por um lado, tem a propriedade corpórea, que gera utilidade no consumo, portanto, associa-se a ela o valor de uso. No entanto, a mercadoria também é portadora de um outro conceito, que é o valor que gera o valor de troca, que se manifesta no valor de troca. Que se expressa no valor de troca. Então, o valor é um conteúdo que se expressa dessa maneira, um conteúdo diferente da própria mercadoria. Quer dizer, um conteúdo que não pode ser localizado nas propriedades naturais da mercadoria. É o aspecto social da mercadoria, porque a mercadoria é produzida por um sistema econômico, por um modo de produção específico que é o capitalismo. O valor de troca, a proposta que as mercadorias são trocadas, é simplesmente a forma de manifestação do valor, que é um processo social. Tem a forma de manifestação de um processo social. Marx começa exemplificando. Se um quarto de trigo, quarto é a medida de volume, se um quarto de trigo é trocado por A quintais de ferro, outra medida de volume, deve haver algo em comum nessas duas mercadorias. Não, eu acho que quarteiro é a medida de peso, de massa. Não sei. Massa ou volume. um quarto de trigo é trocado por A quintais de ferro. Então, deve haver algo em comum nessas duas mercadorias. A troca pressupõe a igualdade. as mercadorias são trocadas porque há um elemento que as torna comparáveis, comensurar, há uma comensura, há um fundamento comum que pode ser quantificado. É nesse sentido que as mercadorias são trocadas. A troca pressupõe a igualdade em algum aspecto dessas mercadorias. A igualdade pressupõe a comensurabilidade. Elas podem ser medidas em termos de quantidades desse aspecto, desse elemento que compõe as mercadorias. o elemento comum não são as propriedades corpóreas, porque as propriedades corpóreas ou naturais geram valor de uso ou utilidades. De fato, quando se compara trigo e ferro, não há nada de fisicamente comum que aproxima uma mercadoria da outra. Então, ao se analisar o valor de troca, não se pode medir o valor de troca a partir do valor de uso, porque o valor de uso não é uma unidade comum. são diferenças de quantidade que se está levando em conta no valor de troca e não diferenças de qualidade. Então, tem que ser um aspecto quantitativo e não qualitativo. As qualidades, ou seja, o valor de uso de cada mercadoria é distinto entre si. Cada mercadoria tem propriedades naturais específicas. Então, deve-se desconsiderar ou abstrair o valor de uso. Ao se fazer isso, também deixa de se levar em conta o caráter concreto ou útil do trabalho associado, do trabalho em cada mercadoria. Para a análise do valor, importa simplesmente o fato das mercadorias serem produtos de trabalho humano abstrato ou cristalizações de uma substância social comum que é o valor. Marx escreve, O que há de comum que se revela na relação de troca ou valor de troca da mercadoria é, portanto, o seu valor. O valor de troca é simplesmente a forma de manifestação desse valor. E o valor é formado a partir do tempo de trabalho abstrato. O trabalho abstrato pode ser visto como a substância do valor e vai sendo gerado com o tempo de trabalho enquanto força média de trabalho social ou tempo de trabalho socialmente necessário com o grau médio de habilidade barra intensidade de trabalho. Portanto, nesta ótica, na ótica dos valores, as mercadorias são apenas determinados tempos de trabalho cristalizados, a mercadoria é tempo de trabalho social que fica cristalizado na forma de valor. Portanto, a mercadoria tem esse duplo caráter, valor e valor de uso e o próprio trabalho aplicado na obtenção da mercadoria teria também esse duplo caráter e essa característica dual. E note que na troca, a mercadoria representa valor de uso para os outros, porque o próprio produtor da mercadoria não está interessado em consumi-la, mas em vendê-la. Portanto, ele não pretende usufruir do valor de uso da própria mercadoria que ele produz. Então, a mercadoria é valor de uso para os outros. Quem a obtém no mercado não é valor de uso para o seu próprio produtor. A mercadoria é valor de uso social transferido pela troca. E o trabalho representado nessas mercadorias possui um duplo caráter. É o trabalho produtor de valor de uso, é o trabalho concreto que produz valor de uso e é trabalho expresso no valor que é o trabalho abstrato. Então, tem o trabalho útil, trabalho cuja utilidade está representada no valor de uso e note que a troca sempre ocorre entre mercadorias com valores de uso qualitativamente diferentes. Por outro lado, tem-se também o trabalho representado no valor que é trabalho abstrato. Segundo Marx, mero despêndio de força humana de trabalho, mero despêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos e mãos humanas ou, numa outra ótica, é o trabalho visto do ponto de vista do esforço social global. É um trabalho que não tem a ver com as várias ocupações, com as várias profissões, mas é um trabalho pensado como um esforço coletivo de produção em que se abstraem as habilidades e as características específicas do trabalho. Esse trabalho que é o abstrato é que gera valor. O outro concreto gera valor de uso. Então, são aspectos, essa dualidade, o próprio conceito de mercadoria e esse aspecto dual e antagonista dela, nós vamos ver que há um antagonismo nessa dualidade, são polos antagônicos, o natural e o social, o valor de uso e o valor de troca. Isso é uma característica no modo de produção capitalista. Antes do capitalismo, Marx caracteriza as formações históricas anteriores como sociedades tradicionais. Então, o capitalismo se separa das sociedades tradicionais. nas sociedades tradicionais, as relações entre os homens na produção estão pré-estipuladas, são mantidas na tradição. O próprio destino dos bens produzidos é estabelecido pelo sistema de obrigações recíprocas. Então, por exemplo, o servo feudal produz uma parte da produção rural dele destinada ao senhor feudal. Então, quem determina isso não é uma transação de mercado, mas simplesmente é a tradição. Há um sistema de obrigações recíprocas. É claro que o senhor também tem algumas obrigações com o servo, por exemplo, defendê-los de ataques. Então, é um sistema de obrigações recíprocas que determina a produção e a locação do resultado produtivo. Já no capitalismo, os homens estão livres dessas amarras sociais, digamos assim, e se afirmam como indivíduos, não como sujeitos plenos, porque os homens estão alienados no capitalismo. tem uma série de análises que o Marx faz para dizer que o homem não é plenamente constituído e plenamente livre. Mas eles estão livres dessas amarras sociais dadas pela tradição. Eles não têm um vínculo automático com os demais atores da sociedade, os demais indivíduos que compõem essa sociedade. O vínculo ocorre via mercado. Então, eles estão livres para trabalhar se quiser e onde quiser. Se bem que se não trabalhar vai morrer de fome, mas tudo bem. Se quiser, tudo bem não. isso é horrível. Mas é o que o Marx está descrevendo. O indivíduo acaba sendo obrigado a trabalhar. Como ele não é proprietário mais de nada, só da sua própria força de trabalho, então ele é obrigado a vender essa força de trabalho no mercado, no mercado de trabalho, que é tudo o que lhe resta. Mas, por outro lado, eles não têm sistema de obrigação recíproco, não estão nas amarras sociais. eles não são simplesmente papéis sociais, eles são indivíduos, mas não plenamente constituídos. Eles deixam de ser papéis sociais e se transformam em personificação de característica sistêmica. Então, o capitalista é a personificação do capital, o trabalhador, de certa forma, é a personificação de uma mercadoria particular, que é a força de trabalho. Então, eles estão presos nessas personificações, mas não nos papéis sociais estabelecidos pela tradição. Na verdade, eles se tornam no capitalismo produtores autônomos e independentes. Autônomos, livremente associados em cada esfera particular e privada de produção e são independentes porque não há uma tradição conectando essas esferas. Existe uma ampla divisão social do trabalho no capitalismo, onde se formam unidades produtivas autônomas e dependentes que depois irão compor a totalidade social, mas o trabalho privado é convertido em trabalho social por meio do mercado, porque o produto vira mercadoria transacionada no mercado. As transações de mercado permitem conectar os trabalhos dependentes. Portanto, um aspecto fundamental desse modo de produção é a geração de mercadorias. Por isso que Marx começa a análise pelas mercadorias. A relação entre produtores, que antes era direta na sociedade tradicional, se transforma numa relação que se dá por meio de mercadorias ou até numa relação entre mercadorias. Marx escreve apenas produtos de trabalhos privados autônomos e independentes entre si confrontam-se como mercadorias. Essas mercadorias têm como característica comum o fato de serem resultado da produção, onde ocorre a mudança na forma da matéria, basicamente essa que é a produção, alterar a apresentação da matéria. O produto é confrontado com outros produtos no mercado e por meio desse confronto os trabalhos privados são confrontados entre si. O trabalho ocupa sua parte no esforço social global que é o trabalho social. Essa mercadoria que acaba sendo responsável pela conexão dos trabalhos privados, na sua forma natural, ela é objeto de uso, é valor de uso e na sua forma valor é simplesmente portadora do valor, é o aspecto social da mercadoria. Note que o valor não existe fora desse conceito social. Marx escreve, a objetividade de valor da mercadoria é puramente social, relação social de mercadoria para mercadoria. Feito essa descrição básica do funcionamento desse sistema econômico, Marx dedica os dois primeiros capítulos do Capital a discutir o processo de sociabilidade na produção das mercadorias. Contrapondo a sociedade tradicional à sociedade de produtores privados e dependentes e autônomos nas quais a socialização se dá via mercado. Ele discorre extensamente sobre esse processo e para detalhar essa forma de socialização e também para explicar a origem do dinheiro, ele desenvolve a teoria dos desdobramentos das formas valores e ao cabo dessa análise, ao fim e ao cabo dessa análise, ele mostra como a partir da circulação das mercadorias se forma o dinheiro, aparece o dinheiro nesse processo, o dinheiro como resultado do ciclo da troca da circulação das mercadorias. No sentido de descrever esse processo, como o giro das mercadorias faz surgir o dinheiro, como a troca generalizada faz surgir o dinheiro no capitalismo, ele vai apresentar no primeiro capítulo a sua teoria das formas de manifestação do valor. Ele começa da forma simples do valor à forma dinheiro. A forma valor da mercadoria mais usual, diz Marx, mais usual, mais comum, é a forma dinheiro, onde os valores estão expressos em unidades monetárias. Reconhecendo isso, ele parte para análise do que ele entende como a gênese dessa forma dinheiro do valor. Partindo do estudo de uma forma mais simples na relação de valor das mercadorias. A forma mais simples de todas é a relação de valor de uma mercadoria com uma única outra mercadoria de um tipo diferente, é a forma simples, singular ou acidental de valor. A primeira forma que Marx analisa. por exemplo, X vezes A é igual a Y de B. Então, X unidades da mercadoria A valem, é trocado, portanto, Y unidades da mercadoria B. X vezes A é igual a Y vezes B. A diferente de B, as mercadorias são diferentes. A mercadoria A expressa seu valor em B, B serve de material para essa expressão do valor. A é ativo e B passivo. O valor de A é a forma valor relativa. O B aparece aí como forma equivalente ou primutável. A própria relação das mercadorias expressa o caráter de valor de A. Então, o caráter de valor de A é expresso quando ele se confronta e apenas quando ele se confronta com a mercadoria B. Então, o A que aparece à esquerda é a forma relativa e B que é veículo de expressão do valor de A é a forma equivalente. se invertemos o papel aí é a análise que parte de B para A. Aqui nós partimos de A para B. Partindo de B para A seria uma outra relação. Seria o B expressando seu valor de A. Aqui nós estamos vendo a mercadoria A expressando seu valor no confronto com a mercadoria B. O trabalho humano, portanto, cria valor, mas ele mesmo não é valor. No caso anterior, o exemplo que vimos trabalhando, o exemplo genérico, o valor de A da mercadoria A é uma objetividade concretamente diferente de A. E comum também a B, cujo valor é diferente das suas propriedades naturais. Marx diz que o valor da mercadoria A é expresso no corpo da mercadoria B, ou o valor de uso, que é a mesma coisa, no valor de uso desta. desta. Então, a mercadoria A usa o B para expressão do seu valor. Então, o valor de A não pode ser expresso se ela não encontra B, se ela não é trocada por B, se no há esse emparelhamento entre A e B. Nesse processo, a forma natural de B, o valor de uso de B, torna-se a forma de valor de A. Então, o valor de uso de B é a forma de manifestação do valor de A. Ou seja, o corpo da mercadoria B espelha o valor da mercadoria A. Então, o valor de uso acaba servindo como forma de manifestação do valor. Não da própria mercadoria, mas da outra mercadoria. Então, na relação X vezes A igual a Y vezes B, as proporções X e Y dependem do valor contido em A e B, nas mercadorias A e B, medido este valor em trabalho abstrato. Se 10 varas de linho, medido de área, vara, de 10 varas de linho, vara em um casaco, significa que o linho expressa seu valor no valor de uso do casaco. E o casaco entra aí na equação como forma de valor equivalente. Então, o valor de uso do casaco de B torna-se forma de manifestação do valor da mercadoria A. A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor para outra mercadoria na relação de troca entre elas. Escreve Marx, expressando a forma relativa de valor de uma mercadoria, por exemplo, do linho, sua qualidade de ter valor como algo inteiramente distinto de seu corpo e suas propriedades. Esta expressão mesma indica que nela se oculta uma relação social. Então, o valor e o processo em que ele é expressa de trabalho humano abstrato. Escreve Marx, trabalho concreto, que é o valor de uso da mercadoria B, se converte na forma de manifestação de seu contrário, trabalho humano abstrato, que é o valor da mercadoria A. Então, o trabalho concreto se relaciona com o trabalho abstrato, nessa contraposição, o trabalho abstrato aparece na mercadoria que se contrapõe e, ao mesmo tempo, o valor se contrapõe até a mercadoria para que ele se expresse em um valor de uso na outra mercadoria. Então, embora a própria mercadoria tenha esse antagonismo, valor e valor de uso, a separação entre valor de uso e valor aparece na contraposição contra a mercadoria. E mesma coisa em relação ao trabalho. Embora todas as mercadorias tenham nelas trabalho concreto e trabalho abstrato, a contraposição entre concreto e abstrato ocorre na contraposição no emparelhamento das mercadorias, ou seja, no processo de troca. O trabalho concreto, privado, produz mercadorias que, ao serem confrontadas com outras, se transformam também em trabalho. Se confronta trabalho com outro trabalho e o trabalho concreto se transforma em trabalho abstrato. Então, o trabalho privado se converte em forma diretamente social de trabalho, que é trabalho abstrato. Vamos agora à forma de valor total e desdobrado. Vimos a forma simples. Vamos à forma desdobrada. Agora, diversas mercadorias confrontam-se ao longo da cadeia. Então, Y da mercadoria A é igual à quantidade U da mercadoria B, V da mercadoria C, etc. Essa é a forma relativa, ainda é a forma relativa de valor, mas desdobrada, não a simples, a desdobrada. Agora, a mercadoria A, ao invés de se confrontar com uma única mercadoria, está em relação social com todo o mundo das mercadorias. Nesse caso, escreve Marx, não é a troca que regula a grandeza do valor, mas, ao contrário, é a grandeza do valor da mercadoria que regula as suas relações de troca. note que o valor é antes da troca. O valor não é produzido no momento do mercado, no tempo do mercado, ele é anterior, e é ele que regula a troca, ele é o fundamento da troca. Vamos agora ao equivalente geral. Da forma desdobrada, vamos ao equivalente geral. Primeiro passo, vamos inverter a série, para chegar à forma geral de valor, em que todas as mercadorias em questão, um casaco, 10 libras de chá, etc., nessas quantidades, são trocadas por 20 varas de ninho. Então, o ninho funciona como se fosse a moeda de troca, como se fosse o numerário, mas ainda é ninho. Neste caso, esta última, ou seja, ninho, funciona como equivalente geral. Todas as mercadorias, exceto o próprio ninho, representam seus valores de modo simples, unitário, no emparelhamento com o ninho, nessa mesma mercadoria. Então, o ninho, neste caso, funciona como valor, como forma de valor simples e comum a todas as mercadorias. Cada contraposição está associada a uma forma de valor simples, mas aí é uma forma de valor comum, porque todas têm como equivalente o mesmo ninho. Dessa forma, se pode relacionar todas as mercadorias entre si por meio do ninho. Esteve Marx. Essa forma é a primeira a relacionar realmente as mercadorias entre si como valores, ou as deixa aparecer reciprocamente como valores de troca. a relação das mercadorias como valores ocorre nessa primeira forma, quando aparece o equivalente geral que serve para isso, para que todas as mercadorias sejam equiparadas em termos de valores. Finalmente, vamos à forma dinheiro. Na forma dinheiro, a forma equivalente acaba se fixando numa mercadoria que assume o papel de dinheiro. Então, temos a forma dinheiro, todas as mercadorias têm o seu valor representado numa única mercadoria, o dinheiro, de aceitação geral que tem essa função. Então, por exemplo, um casaco, 20 varas de vinho, etc., é igual a duas onças de ouro. Uma medida do dinheiro ouro, do dinheiro metálico, duas onças de ouro. Então, como surge a mercadoria equivalente geral e como essa mercadoria equivalente geral acaba se fixando no vil metal, no caso ouro? A partir da circulação das mercadorias, a partir da formação do valor, a partir do momento que a mercadoria se relaciona com todas as demais na troca. Então, é o desdobramento da forma mercadoria simples passando pela forma desdobrada até chegar no equivalente geral e finalmente na forma dinheiro. Então, a forma simples é o germe da forma dinheiro. Ou seja, tem que haver a troca para que a troca se torne generalizada e se fixe o equivalente geral e se chegue na forma dinheiro, que é a mercadoria metálica, digamos assim, um vil metal. Escreve Marx, dinheiro é a forma de manifestação do valor das mercadorias no qual as grandezas de valor das mercadorias se expressam socialmente. Dinheiro, portanto, é a mercadoria geral que funciona como materialização do trabalho humano abstrato. Escreve Marx, a forma dinheiro é apenas o reflexo aderente a uma única mercadoria das relações de todas as outras mercadorias. Neste ponto, vamos à questão da aula. é a seguinte, no esquema de circulação capitalista, o capital termina com um valor maior que o metal. Perdão, de novo, no esquema de circulação capitalista, o capital termina com um valor maior que o inicial. como Marx explica a origem desse processo de acumulação? Esta é a questão da aula. Vamos continuar a análise da forma dinheiro. Esta forma é a manifestação de relações humanas ocultas. Ela fornece à mercadoria não o seu valor, mas a sua forma a valor específica. Porque o valor é sempre trabalho, quantidade de trabalho humano medida em tempo, uma dada intensidade barra habilidade, então a forma dinheiro é uma forma valor específica, em que um valor adere a uma única mercadoria, uma única mercadoria pode se contrapor, pode fazer com que todas manifestem valor no seu corpo metálico. O dinheiro como valor é apenas um invólucro reificado ou coisificado do trabalho humano e dispendido na mercadoria. Ele pode ser pensado como um mero signo. Então o dinheiro ele ocupa o papel do que seria o trabalho humano abstrato, mas o trabalho humano como é abstrato, está no plano da essência, ele não pode aparecer no fenômeno. No fenômeno ele aparece como dinheiro. E o dinheiro simplesmente é um signo, é uma representação, nesse sentido é um signo, uma representação simbólica da substância social. Veja, como tal não é um produto arbitrário da reflexão dos homens, não é uma criação arbitrária, é uma criação objetiva. o valor se objetiva, usando o conceito filosófico, bem-hegeliano, o valor se objetiva, ocorre a objetivação do valor no dinheiro. Que valor é esse que é objetivado no dinheiro? Tempo de trabalho abstrato, um processo social verdadeiro e não arbitrário. Portanto, esse signo não é arbitrário. se é possível pensar como signo, mas esse signo tem a ver com uma objetivação que está dada, que está na realidade. Em seguida, na última sessão do capítulo 1 do livro 1, Marx discute o que ele chama de fetichismo da mercadoria. Ele fala dos segredos do caráter fetichista dessa mercadoria. Essa argumentação é bastante peculiar, muito interessante, muito valorosa do ponto de vista estilístico, literário, essa passagem, cheia de metáforas, de comparações curiosas. Ele diz o seguinte, olha, a mercadoria é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas, digamos assim. Os homens trabalham uns para os outros e o trabalho adquire uma forma social. E aí a mercadoria entra nesse processo de socialização do trabalho privado. O trabalho ganha um caráter enigmático quando assume a forma mercadoria. As relações entre produtores se tornam relação social entre mercadorias. Uma relação existente fora deles, uma relação entre objetos. O complexo de trabalhos privados transforma-se em trabalho social total e o fetichismo adere aos produtos do trabalho. No capitalismo temos relações reificadas entre as pessoas ou coisificadas e relações sociais entre coisas. Então a relação entre pessoas se transforma em relação entre mercadorias, que são coisas, embora coisas com propriedades sociais, portanto são relações coisificadas ou reificadas, e as relações sociais se dão entre coisas, ao invés de relações diretas entre os agentes. Escreve Marx, somente dentro da troca os produtos recebem uma objetividade de valor socialmente igual, separada da sua objetividade de uso, fisicamente diferenciada. Então para que os produtos tenham valor, além do trabalho privado, independente, é necessário que as coisas do trabalho, os produtos do trabalho, os bens econômicos resultantes obtidos graças ao trabalho, sejam trocados, ou seja, se transformem e se apresentam como mercadorias. Nessa sociedade de trocas generalizadas, na produção já se considera o caráter de valor das coisas. Quando se produz, produz para o mercado, produz na esperança, pode ser que não ocorra, mas na esperança de que as coisas adquiram valor na esfera da circulação das trocas. E nesse tipo de sociedade, o trabalho assume um duplo caráter. Esses trabalhos privados têm dois aspectos. Por um lado, satisfazem determinada necessidade social enquanto trabalho útil e são participantes do trabalho total na divisão social do trabalho. Por outro lado, só satisfazem a necessidade do produtor quando o trabalho privado útil é permutável por toda espécie de trabalho privado que lhe equivale. Em outras formas de produção, pré-capitalistas, tradicionais, não há esse misticismo do mundo das mercadorias. Por exemplo, na Idade Média, a relação entre os produtos do trabalho, os bens econômicos, ocorre, a transferência desses bens ocorre no contexto de uma hierarquia, num sistema de dependência pessoal. Já no comunismo almejado por Marx, a associação de homens livres com meios de produção comunais irá conferir transparência nas relações entre os homens e a distribuição de riqueza se dará pelo tempo de trabalho de cada qual, não pelo processo de valor e de formação de preços do mercado. Vamos agora ao capítulo 2. Nesse capítulo, Marx explicita o modelo de uma sociedade na qual os homens representam meras funções subordinadas às exigências das mercadorias no processo de troca. Tais homens são reduzidos ao papel de guardiões ou possuidores das mercadorias. Para que essas mercadorias se refiram umas às outras como tal, é necessário que os seus guardiões se relacionem entre si como pessoas. A troca pressupõe um ato de vontade comum a ambos os participantes do processo e o reconhecimento recíproco como proprietários privados. Essas relações de vontade se expressam num contrato. que se apresenta como reflexo da relação econômica na sua dimensão jurídica. A relação econômica dá conteúdo à relação jurídica. As pessoas são representantes de mercadorias, são personificações das relações econômicas ou os personagens econômicos encarnados. Então, o capitalista é a personificação do capital, o trabalhador é a personificação da força de trabalho, o investidor financeiro é a personificação do capital financeiro, o arrendatário é o que arringa a terra, a personificação da propriedade da terra e assim por diante. Então, as pessoas são personificações de instituições do capitalismo. para cada mercadoria, a outra mercadoria se confronta a ela, essa outra mercadoria que se confronta é simplesmente a forma de manifestação do seu próprio valor. O valor de uso da mercadoria confere a ela ser portadora de valor de troca quando confrontada com outra mercadoria. então a troca realiza a mercadoria como valor. Para o possuidor da mercadoria, a troca é um processo individual, ele visa o valor de uso da outra mercadoria, ele não se importa se a sua mercadoria tem valor de uso para a outra. A relação entre mercadorias, M, M, linha, ou linha para dizer que é uma mercadoria distinta, já é um processo genericamente social. A outra mercadoria, M, linha, funciona como equivalente particular e se M for moeda, ela entra como equivalente geral de qualquer mercadoria. M para o outro portador é M, linha, o equivalente particular. Vamos examinar com mais detalhe a forma equivalente. Então, qualquer M pode entrar na forma valor geral relativa para se comparar valores e as mercadorias se defrontam umas com as outras como produto ou valor de uso. A ação social faz da outra mercadoria, do M, linha, um equivalente geral como representação universal de valores. A forma natural da mercadoria M é a forma equivalente, a forma natural da mercadoria M, linha, da mercadoria equivalente, é a forma equivalente socialmente válida. Para a circulação, a mercadoria necessita de uma representação externa, o que pode se dar em outra mercadoria ou em dinheiro. A forma de representação independe do valor de M no que Marx denomina de processo de duplicação da mercadoria. Vejamos o processo de alienação recíproca. Quando se representa x da mercadoria A trocado por y da mercadoria B, a troca direta entre A e B possui só por um lado a forma da expressão simples de valor. na forma de troca direta dos produtos, x objetos de uso de A, x unidades de A, são trocados por y unidades ou y objetos de uso de B, onde A e B não são mercadorias antes da troca. Há um processo de alienação recíproca. Os homens, como proprietários privados, como pessoas independentes, se veem diante de um estranhamento recíproco. Estranhamento no sentido de alienação, que os homens se afastam das suas mercadorias, eles alienam sua mercadoria. Com isso, ocorre a separação entre o valor de uso e o valor ou o valor de troca na manifestação. Na tribo primitiva, a relação de troca era inteiramente casual. Os produtos eram permutáveis pela vontade dos possuidores de alienar-los, de abrir mão dos produtos, e as mercadorias tinham utilidade para as necessidades imediatas e para a troca. Dissolve-se nela a separação entre valor de uso e valor de troca. A mercadoria, ela tinha intrinsecamente os dois aspectos. Ela era consumida pelo produtor e era valor de troca. O valor não era independente de valor de uso na troca. A relação de troca é função da produção. E no sistema capitalista, a grandeza de valor se forma pelo processo de mercado, já na sociedade tradicional ou mesmo na tribo primitiva, a grandeza de valor é fixa pelo costume. E o valor aí não é exatamente substância social. O valor aí é só o valor de troca. É só a proporção em que as mercadorias são trocadas que é algo casual. Não há um critério anterior ao mercado que determina a proporção em que as mercadorias são trocadas. Por isso que Marx disse que o valor é casual. Ele fala isso. A relação de troca é inteiramente casual, diz Marx, nesse contexto. Feita essa descrição do processo de socialização capitalista, na sequência do livro 1, Marx começa a descrever os seus esquemas de circulação, em que circulam mercadorias e dinheiro. Começa pelo sistema não capitalista. Já há dinheiro no sistema não capitalista, mas o dinheiro não é capital. na produção simples de mercadoria ou no sistema não capitalista tem-se a sequência mercadoria, dinheiro, em menina ou nova mercadoria, ou seja, o dinheiro atua como mero intermediário das trocas. No sistema capitalista, junto com essa circulação das mercadorias, associado à troca de uma mercadoria por outra, ou seja, um ato de venda seguido a um ato de compra, aparece a sequência em que dinheiro é trocado por mercadoria e resulta numa quantidade maior de dinheiro, D linha, D linha maior que D. Aqui não é um ato de venda seguido por um ato de compra, é um ato de compra seguido por um ato de venda. Então começa-se com dinheiro e termina-se com dinheiro, mas com dinheiro ampliado, com o valor que tem nele, que contém um valor maior que o dinheiro inicial. E a diferença entre esses valores, entre os valores de D linha, de D, é a própria mais-valia. Qual é a origem da mais-valia? Qual o papel que ela representa no capitalismo? Marx começa dizendo que a busca de quantidades cada vez maiores de mais-valia é a força motivadora que move todo o sistema capitalista. Como que a mais-valia é gerada? Aí Marx mostra, argumenta, que ela não pode ser gerada na esfera da circulação, porque na circulação ocorre apenas ganho de arbitragem, ou seja, você vende mais caro do que comprou, ou compra mais barato do que em outro lugar, ou até compra mais barato do que a mercadoria é vendida na média do mercado. Então, esse tipo de ganho é um ganho puramente de arbitragem, o que um ganho o outro perde. Então, Marx diz, a mais-valia não pode ser identificada como sendo formada na esfera da produção, perdão, na esfera da circulação, ela é formada na esfera da produção. Capitais que ficam apenas na esfera da circulação, que já existia antes do próprio capitalismo, como o capital financeiro e o capital comercial, são simplesmente formas parasitárias de renda, que na Idade Média parasitava as rendas feudais, e no capitalismo parasita a própria renda do capital, parasita a mais-valia gerada pelo capital. Então, esses capitais comerciais e financeiros não estão envolvidos no próprio processo da verdadeira criação do mais-valor, da mais-valia. A fonte do mais-valor é a diferença entre o valor da força de trabalho, o que o Marx chama também de trabalho potencial, que é vendido como mercadoria, e o valor da mercadoria produzida que incorpora o trabalho na medida que ele é concretizado no processo de trabalho, que é o valor de uso consumido da força de trabalho. o valor de uso consumido da força de trabalho está associado a mais valor do que o próprio valor que vale a mercadoria força de trabalho. Essa é a origem da mais-valia. Então, veja, a mão de obra é associada a uma mercadoria, mercadoria força de trabalho, que é a única mercadoria que gera valor, que além de possuir um valor, gera um valor em seu consumo. As outras mercadorias não geram valor, mas simplesmente atendem a necessidades humanas. A mercadoria força de trabalho é consumida no próprio processo de trabalho e gera valor. Então, veja, força de trabalho é diferente do trabalho efetivamente executado ou incorporado à produção. A força de trabalho é a própria mercadoria, o trabalho incorporado à produção é o valor de uso dela. A mercadoria de trabalho vale o valor da quantidade de trabalho associada à sua obtenção. No caso, como o trabalho é o ser humano, o valor dela é a subsistência da família de um operário, não estritamente no sentido biológico. é a subsistência dada às condições sociais e levando em conta o fato de que o trabalhador tem que também criar os filhos. Quer dizer, o valor da força de trabalho tem que permitir a ele educar os filhos, criar os filhos. Ou seja, tem que permitir a própria continuação da oferta de mão de obra, a continuação da existência de força de trabalho. Veja, a mais-valia não é um roubo. Marx disse que a mais-valia é produto da exploração da força de trabalho, não se trata de roubo. Por que não é um roubo? Porque tudo opera de acordo com as regras do sistema capitalista. De fato, o trabalho é remunerado abaixo do que ele é capaz de transferir de valor às mercadorias, mas isso não viola a regra do jogo, porque as trocas são trocas de equivalente. A força de trabalho segue a regra, está submetida à lei do valor de todas as mercadorias. Ela vale a quantidade de trabalho incorporado à sua produção, no caso, a subsistência do trabalhador. O que há de especial nessa mercadoria é que ela é capaz de criar valor quando posta em uso na produção. Ela transere ao produto mais valor do que foi pago por ela. Essa é uma peculiaridade dessa mercadoria. Marx disse que é uma exploração e que não é propriamente o roubo. Embora, em muitas passagens, ele chame, o que nós vamos ver, o trabalho excedente, ou trabalho, ele chama de trabalho excedente, ou seja, aquilo que a mercadoria fosse trabalho atua para criar mais valor, não para pagar o seu próprio valor, esse trabalho excedente, acima do trabalho necessário, muitas vezes, Marx chama de trabalho não pago. E o que é uma coisa não paga? Uma coisa não paga é o quê? É o roubo? É roubo? Ou é doação? Mas o trabalhador não faz essa doação para o capitalista, não é um ato voluntário, mas o trabalho, efetivamente, não é pago. Então, nesse sentido, talvez se possa chamar o mais valor de roubo. Mas, por outro lado, não é roubo porque está dentro das regras do sistema, não está violando nenhum preceito legal. Talvez um preceito moral, Marx sempre tem um aspecto moral da análise dele. Então, é um roubo, sim. Bom, feita essa acalorada observação, vamos comparar agora, vamos trabalhar agora com dois conceitos, trabalho simples e trabalho complexo. A gente já tem o trabalho concreto e o abstrato, agora o simples e o complexo. Esse novo par de conceitos dá conta do fato de que existem diferenças nos trabalhos, nas diferentes ocupações e alguns trabalhos são mais qualificados, mais difíceis, envolvem mais formação no trabalhador do que outros. Ele fala que esse trabalho mais sofisticado, que envolve mais preparação, talento, esforço, aplicação, aprendizagem, etc, por parte do trabalhador, ele chama de trabalho complexo. E aí ele vem com essa saída, que o trabalho complexo é o trabalho simples, potencializado ou multiplicado, ou seja, uma pequena quantidade ou quanto de trabalho complexo contém uma grande quantidade de trabalho simples. Basicamente é a mesma saída que Davi Ricciardo utilizou para tratar do problema da heterogeneidade do trabalho. Como se compara uma hora do trabalho do professor com uma hora do trabalho de um cirurgião? É possível fazer essa comparação? Qual dos dois trabalhos é mais complexo? Ah, esse é que é o ponto. Isso não é solucionado de maneira satisfatória por Ricciardo e nem por Marx. Apesar de que ambos tratam de descrever, eu chamo aqui rodeios conceituais de Marx. Bom, em suma, eu não acho satisfatória a aplicação desse conceito e não fica muito claro a comparação de trabalho simples e trabalho complexo. Quantas unidades de trabalho simples compõem uma unidade de trabalho complexo? Isso não é estabelecido em lugar nenhum. Por outro lado, tem esse conceito que é até mais claro, que é entre trabalho necessário e trabalho excedente. Trabalho necessário é o número de horas diárias trabalhadas que paga o valor da mercadoria à força de trabalho, paga o valor do trabalho, que remunera a subsistência do trabalhador, do operário, etc. Por exemplo, de oito horas diárias trabalhadas, suponha que quatro horas remunerem o trabalho. As demais quatro horas representam o trabalho excedente. No trabalho necessário, ocorre o processo de produção do valor, da força de trabalho, e no trabalho excedente gera-se o mais-valor. Portanto, o trabalho excedente é todo apossado pelo capitalista e é o que Marx chama de mais-valor. Portanto, o segredo da fórmula da circulação do capital, principalmente capital industrial, em que dinheiro se transforma em mais dinheiro, é quando se desdobra essa relação, evidenciando-se P, que é o processo de produção, é a esfera da produção. P representa o que ocorre na produção. Todos os instrumentos de produção transferem ao produto o seu valor. Então, o capital, que vai chamar depois de capital constante, ou seja, máquinas e equipamentos, vale alguma coisa e esse valor é transferido para o produto final. se, por exemplo, a máquina não circula rapidamente, ou seja, não se decompõe, não se deprecia rapidamente, então, apenas uma parte do seu valor é transferido ao produto final que tem a ver com a sua depreciação. Mas transfere exatamente a sua depreciação. Então, todas as mercadorias utilizadas como meios de produção transferem à mercadoria o valor que corresponde ao valor do trabalho incorporado nelas. Mas isso não ocorre com a mercadoria à força de trabalho. Portanto, esta mercadoria à força de trabalho que é a fonte da mais-valia porque é a única capaz de transferir ao produto mais do que ela efetivamente vale. Marx identifica dois tipos de capitais. Capital constante e capital variável. O que é o capital constante? O que ele representa? Representa os gastos com os meios de produção e o capital variável os gastos com a contratação de força de trabalho. Portanto, o capital total é expresso como a soma do capital constante e capital variável. Pense em termos de valor. O valor do capital total é a soma do valor do capital constante mais o capital variável. Depois, a gente pode pensar na expressão monetária desse valor. Então, o capital, o valor monetário do capital total é a soma do valor monetário do capital constante que é o custo com os equipamentos, com os meios de produção e o valor monetário do capital variável que é simplesmente o salário. você pode sempre olhar a forma do ponto de vista dos valores e do ponto de vista dos preços, que é a expressão em termos de custos, salários, etc. Então, o valor, pensando agora só em valor, o valor no final da produção, C', é maior do que C e a diferença entre eles é a mais-valia S. Então, pode escrever C' é C mais V mais S. Vamos definir a taxa de mais-valia. Então, a taxa de mais-valia é definida como S sobre V, igual a razão entre trabalho incidente e trabalho necessário. Note, se você pensa S como valor e V como valor, então, você está pensando em tempo, que o valor é tempo de trabalho dado uma intensidade barra habilidade. Então, a relação entre os valores passa a ser a relação entre tempo. Então, a mais-valia pode ser definida como a relação entre valores S sobre V e a relação de tempo entre o trabalho incidente, o trabalho à disposição da geração do mais-valor e o trabalho necessário que paga o valor da própria força de trabalho. Então, a razão S sobre V é uma taxa que mede o grau de exploração da força de trabalho pelo capital. Em termos de tempo, quantas horas o operário trabalhou para gerar lucros para o capitalista em relação a cada hora que ele trabalhou para gerar o valor equivalente à sua própria subsistência. Ou em termos, a parte do trabalho que gera mais valor e a parte de trabalho que gera o valor do capital variável. Outro conceito de Marx, composição orgânica do capital. Então, esse outro conceito chave, chamado de composição orgânica do capital, é simplesmente a relação entre capital constante e capital variável, e aí está a relação entre os valores, C sobre V. De posse dessas duas taxas, Marx descreve os fatos que acompanham a acumulação crescente de capital, que é a tendência do capitalismo. O primeiro, junto com a concentração do capital, ocorre a concentração ou a centralização econômica. São dois conceitos um pouco diferentes. Mas vamos lá, não vou me preocupar com esses conceitos. Então, o processo de concorrência entre o capitalismo leva a concentração econômica. Os pequenos capitalistas vão à ruína, não podem concorrer com os grandes. Os grandes se valem de economias proporcionadas pela maior escala de produção, além disso, tem maior poder político, ele é capaz de influenciar as autoridades e fazê-las tomar medidas que os favoreçam, em detrimento dos pequenos. Ou, digamos assim, ao cabo dessas considerações, os grandes se adaptam melhor ao ambiente de pressão para o aumento de produtividade. Portanto, a produção fica nas mãos de um número cada vez menor de capitalistas. E aí, Max vai demonstrar, como o Ricardo fez e a de Smith também, mas mais Ricardo, o Smith deixava isso um pouco em aberto, a ideia da taxa de lucro decrescente. Isso está em John Struttmeier também. Então, a taxa de lucro tende a decrescer com o processo de acumulação. Porque, junto com a acumulação de capital, ocorre um aumento na composição orgânica do capital. Aumenta a relação entre capital constante e capital variável. Porque aumenta o emprego de meios de produção, máquinas, equipamentos, ferramentas, para cada unidade de trabalho contratada. Então, aumenta a relação entre capital constante e capital variável. O valor total dos meios de produção tende a aumentar em ritmo mais rápido que o valor da força de trabalho. Porque Marx identifica nas novas tecnologias de produção, em escala cada vez maior, com capital cada vez mais concentrado, ele associa a isso o emprego de mais máquinas, mais equipamentos, mais insumos físicos, instrumentos físicos de produção e menos contratação de mão de obra e de força de trabalho. Com isso, ocorrerá a queda na taxa de lucro. E aqui está a expressão da taxa de lucro. A taxa de lucro é a razão entre o capital entre o trabalho excedente mais-valia em valor e o capital total em valor C. Então, S sobre C é igual a S, o capital total é capital constante mais variável dividido por C mais V. Dividido o numerador e o numerador por V fica S sobre V, depois distribuindo V no denominador, C sobre V mais V sobre V, V sobre V é 1, então 1 mais C sobre V no denominador e S sobre V no denominador. Então, essa é a expressão. A taxa de lucro é S sobre V, que é a taxa de exploração ou a taxa de mais-valia dividido por 1 mais a composição orgânica do capital. Essa fórmula pode ser vista, gente, com observação tanto em termos de valores quanto em termos de custos ou expressão monetária. Então, eu posso dizer que é o custo do capital o custo associado à mais-valia, que é o S, que é o próprio lucro dividido por C. Então, aí é a taxa de lucro. Depois, do outro lado, S sobre V em termos de expressão monetária é a taxa de exploração, mas comparando o custo associado à mais-valia, que seria o lucro, e o custo associado ao capital variável, que seria a taxa de salário. E a composição orgânica seria vista em termos de custo do capital constante dividido por custo do capital variável, que é o salário. Então, você sempre pode ver isso em termos de custo salário também, lucro, custo e salário, que é a expressão dessa forma em preços. E é muito importante ver essa distinção entre valores e preços. Então, a álgebra das mais simples mostra que a taxa de lucro é a razão entre a taxa de mais-valia e o mais a composição orgânica do capital. Portanto, se a razão da mais-valia for constante C sobre V, um aumento da composição perdão, S sobre V, um aumento da composição orgânica do capital, um aumento de C sobre V, leva à queda na taxa de lucro. Então, o Marx vai dizer que tem essa tendência da taxa de lucro, mas na prática, por muito tempo, a taxa de lucro pode se manter constante ou aumentar apenas até certo limite, porque Marx vai desconhecer sobre vários expedientes que tendem a estabilizar, pelo menos por um longo período, a taxa de lucro. Além disso, mesmo que a taxa de lucro caia, em vários setores, a massa de lucro total não necessariamente irá cair, porque a taxa se incide sobre a quantidade de capital. Então, se a quantidade de capital crescer mais do que o decréscimo na taxa, pode ser que o montante total de lucro na economia aumente. A massa de lucro total pode aumentar mesmo com a queda da taxa de lucro. E, além disso, há influências compensatórias que bloqueiam, retardam, pelo menos por muito tempo, o processo de queda da taxa de lucro. São as influências compensatórias que postergam esse processo. E aí, Marx fala a respeito delas. Ele fala assim, olha, a taxa de lucro pode ser mantida mesmo com o aumento na composição orgânica do capital para o meio de expedientes que elevam a taxa de mais-valia. Então, a primeira coisa, pode aumentar a taxa de mais-valia. Pode aumentar o numerador junto com o aumento do denominador. O que pode aumentar a taxa de mais-valia? Aumentando a intensidade da produção. Porque a produção mais intensa, ela aumenta o valor gerado a cada hora. Então, aquelas mesmas horas de trabalho excedente podem estar associadas a mais-valor. porque aumentou a intensidade. E como é que se intensifica o trabalho? Maior o controle, a administração científica, a associação com máquinas, que vai controlar o tempo, que vai intensificar o tempo, organizações como o trabalho, como o terrorismo, o fodismo. essa é a maneira de aumentar a intensidade do trabalho e aumentar, portanto, a taxa de exploração. Uma outra maneira, isso ele vai chamar depois de mais-valia relativa. E outra maneira é aumentar a própria jornada de trabalho, que ele chama de mais-valia absoluta, e discorre longamente sobre essas duas formas de aumento de mais-valia, esses dois tipos de mais-valia, a relativa e a absoluta. A absoluta tem a ver com a jornada de trabalho e a relativa com a intensificação do trabalho. A taxa de mais-valia pode crescer quando os salários caem abaixo do valor da força de trabalho, o que pode ocorrer no curto prazo pela superpopulação relativa de operários e a presença de um grande exército de desempregados. Marx trabalha com uma teoria da população que é específica do capitalismo. Então, é diferente de Maltos, porque Maltos, assim, a população tem a ver com o salário, aumentando o salário, as famílias se tornam maiores, vai ter mais oferta de força de trabalho na geração posterior, que vai acabar novamente forçando a baixa do salário. há um mecanismo que equilibra os salários, o mecanismo demográfico. O Darwin aplicou isso para a biologia, inspirado no exemplo de Maltos, e o Darwin disse que a aplicação de Maltos na biologia, mas o Marx nega, junto com Engels, Engels que ensinou Marx a criticar a teoria da população de Maltos. Aliás, Marx criticava tudo de Maltos, ele realmente era bastante crítico com relação a esse outro autor importante da economia política clássica. Então, ele vai dizer que há esquemas no capitalismo que tendem a gerar uma superpopulação, que pode ser pelo crescimento das famílias, ou pode ser pela realocação do trabalho entre os vários setores, e essa superpopulação força uma queda da taxa de salário, e a queda na taxa de salário vai implicar que vai reduzir o tempo do trabalho necessário, portanto, aumenta o trabalho excedente, aumenta a taxa de mais-valia, aumenta o denominador, sustentando, portanto, a taxa de lucro. Tá bom? Ficamos por aqui. Um abraço.